Olá, estamos começando mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia. Bom dia, nesta aula nós vamos trabalhar um tema, a floresta amazônica e a sua importância climática. Vimos na aula anterior que nós falamos sobre a questão da interferência do clima na formação dos vegetais. E veja como é importante a floresta amazônica para a parte climática do nosso país, o porquê não dizer do mundo. O que falar sobre a floresta amazônica? Ela tem uma área de aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros quadrados. A floresta amazônica é a principal cobertura vegetal do Brasil, ocupando cerca de 65% de todo o território brasileiro, além do espaço de mais de nove países. Quando a gente fala de floresta amazônica, ela tanto cobre uma cobertura vegetal no Brasil como alguns países da América do Sul. Da América do Sul como o caso de Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Sendo também a maior floresta tropical do mundo. Então a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Porque a maior floresta do mundo é a floresta boreal que fica na Rússia. Então a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. E qual é a importância da floresta amazônica para o clima? A floresta amazônica é fundamental para impedir o avanço das mudanças climáticas. Hoje nós estamos aí vendo que está tendo muitas alterações climáticas. Então é fundamental preservar a floresta para que realmente possa impedir esse avanço das mudanças climáticas. Não só no Brasil, mas no mundo. Seus rios respondem por quase um quinto da água doce que deságua nos oceanos. A humildade da parte da bacia hidrográfica da Amazônia atinge e regula o clima de vários países, como o Brasil e também como o caso da Argentina e o Uruguai. Então é a grande importância realmente da floresta amazônica para o clima. Qual é o papel da floresta amazônica para o clima? Tem um papel fundamental, embora não seja o pulmão do mundo, como muitas pessoas dizem que é, mas ele tem um papel fundamental na regulamentação do clima, juntamente com outras grandes florestas que existem no mundo inteiro. Tanto as microgotículas, em microgotículas, as gotículas que caem ou que é armazenado por essa floresta, faz com que cada árvore que existe na floresta amazônica lança na atmosfera cerca de 300 mil litros de água por dia. Então vejamos aí o quão é a importância, esse papel da floresta amazônica para o clima. E qual é a importância da floresta amazônica em um sentido muito maior? A floresta amazônica representa um terço das florestas tropicais do mundo, desempenhando um papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, tais como a regulamentação de climas e outros mais, e fazendo com que possa garantir uma qualidade de vida melhor para a população que ali existe, que ali reside. E ter uma qualidade de um solo melhor, ao preservar a floresta você tem uma qualidade de solo melhor, um grande estoque de água doce e proteger a biodiversidade que existe nessa determinada região. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo, como já falei, e concentra em uma enorme biodiversidade, tanto da fauna como da flora. Além disso, ela faz parte do bioma amazônico, é um dos maiores dos seis biomas brasileiros que existem. Então, dos seis biomas brasileiros que existem no Brasil, a floresta amazônica é o maior bioma. Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, a sua conservação é debatida em um âmbito internacional, em um âmbito nacional, para a sua dimensão ter uma grande importância ecológica à floresta amazônica. Principais características que acontecem na floresta amazônica. Então, em relação à sua localização, onde fica localizado? Então, a floresta amazônica localiza o norte da América do Sul, abrange vários estados da Federação Brasileira, como a Amazônia, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima. Além disso, abrange também, em parte, proporções de alguns países da América do Sul, como o próprio Brasil, a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. São países que também fazem parte, onde está, nessa localização dessa floresta, que ela é bem ampla, tanto se localiza, tanto no território brasileiro, como ela abrange alguns países sul-americanos. Suas principais características, sendo a floresta tropical equatorial, a Amazônia possui o clima quente, decorrente de uma elevada incidência de radiação solar, em relação à sua posição latitudinal, também é muito úmido, quente e úmido, por causa da grande disponibilidade de recursos hídricos que existem nessa região. Então, isso leva a ver que é uma grande importância para o fator climático dessa floresta amazônica. Além disso, a elevada incidência da radiação solar, a alta humildade e, consequente, a vaporização fazem com que essa região também possui, como característica elevada, a taxa de precipitação, muita chuva. Por fim, a disponibilidade de calor e umidade faz com que a vegetação arbórea desenvolva amplamente. Assim justificam-se as metas da terra firme, as matas das terras firmes, que existem dentro dessa floresta amazônica. Então, as árvores, tem algumas árvores que ficam localizadas nas matas de terra firme, que chegam a ultrapassar 60 metros de altura. Então, é uma reserva florestal muito interessante, principalmente para ter uma grande importância no fator climático. Além disso, nós podemos observar o clima que predomina a floresta amazônica. Quando a gente fala da importância climática, então veja aí o quão é importante o clima dessa floresta. Por estar localizado próximo à linha do Equador, a floresta amazônica apresenta o clima equatorial, predominante. Assim, é marcado por elevadas temperaturas e também muita humildade do ar. As temperaturas médias da floresta amazônica oscilam entre 22 a 28 graus céus. E a humildade do ar pode ultrapassar 80% dessa humildade do ar. Outra característica importante é o elevado índice pluviométrico, o elevado índice de chuva. Chove muito nessa região, nessa floresta. E isso é muito importante para a questão climática dessa parte, dessa floresta. Essa elevação pluviométrica levaria entre 1.400 a 3.500 milímetros de água por ano. Em geral, as estações do ano da floresta amazônica distinguem-se basicamente por dois períodos distintos, um período seco e um período chuvoso. Apesar de nós termos quatro estações, mas a gente pode perceber com a maior intensidade esses dois períodos, tanto seco como chuvoso, dentro da floresta amazônica. Ou por que não falar da Amazônia chuvosa e Amazônia seca. Seu solo. O solo da floresta amazônica é considerado pobre, com uma fina camada de nutrientes. Porém, os humus, formados pela decomposição das folhas, da matéria orgânica, flores, animais e frutos, ela é rica em nutrientes utilizados para o desenvolvimento de sua espécie e da sua vegetação na floresta. Ela, por si própria, sobrevive através dessa matéria orgânica, desse adubo que ele mesmo utiliza. Então, o solo realmente é considerado uma camada fina. Então, veja a importância que tem também a floresta, porque através das folhas, das flores e dos animais, ela sobrevive da sua decomposição. A flora, em relação à flora. A floresta amazônica é uma floresta tropical, densa, formada por árvores de grande porte. E essa floresta amazônica e a sua importância climática, ela é dividida em três tipos de matas. Nós temos a mata de Vázia, que são realmente locais onde o rio, no seu período de cheia, inuda toda aquela parte. Aí nós temos a mata de Igapó, que são localizadas em áreas ainda mais baixas do que a terra de Vázias. E nós temos as matas de terra firme, que são as matas encontradas em maior parte da floresta amazônica. E ela não sofre inundações pelos rios. Então, se localiza em áreas mais altas. E a vegetação encontrada de maior porte nessa vegetação da mata de terra firme é a castanheira. É a principal vegetação encontrada, na maior parte, nessa mata de terra firme. Aí nós temos essa grande biodiversidade que existe na floresta amazônica. E essa grande biodiversidade é de suma importância para o clima. Por exemplo, a biodiversidade da floresta amazônica é exuberante. Isso, os números impressionam. Por exemplo, mais de 1.300 espécies de aves existem na floresta amazônica. Mais de 3.000 espécies de peixe. Mais de 30.000 espécies de plantas. Cerca de 1.800 espécies de borboleta. 427 espécies de anfíbios. 368 espécies de répteis. Até 3.000 ou mais de 3.000 espécies de abelhas. 311 espécies de mamíferos. Então, vejamos que ela tem uma biodiversidade muito grande na floresta amazônica. Isso é de grande importância climática nesse local. A fauna. A fauna floresta amazônica. É uma riqueza da fauna floresta amazônica. É incalculável. A fauna também é incalculável. Porque também tem uma biodiversidade muito grande. sendo reconhecida por milhares de espécies de animais, vegetais, várias espécies de insetos, anfíbios, mamíferos, répteis. São encontrados ali fazendo parte de um complexo de ricas teias alimentar. Então, dentro da fauna. Vou mostrar para vocês algumas imagens da floresta amazônica e a sua importância. Veja a grandeza. Veja a lindeza que são essas imagens. Nós temos aí essa imagem de um botucô de rosa, que é o maior golfinho de água doce do mundo. Veja que imagem linda. Outra imagem muito interessante dentro da fauna. A onça-pintada é um grande felino encontrado, entre outros lugares, na floresta amazônica. Uma lindeza de imagem. Além disso, nós temos a floresta amazônica. E tem uma grande importância dentro desse fator climático. Então, veja essa imagem aí. Outra imagem interessante da floresta amazônica. Outra imagem muito bonita. Apesar de que lá no centro dessa imagem a gente pode perceber já um desmatamento. Porque a floresta amazônica é responsável pela... Ela tem uma grande importância no fator climático. Mas se o homem começar a desmatar, a gente vai ter prejuízo na parte climática. Nós vamos ter variações climáticas constantemente. Não só no nosso território, mas no mundo. Aí nós temos outra imagem da floresta amazônica. Muito interessante quando a gente vê essas imagens. Bonito, lindo. E para nós concluirmos nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício. Onde diz assim. A Amazônia é considerada uma floresta tropical. Isso é fato. Entre as suas principais características, podemos destacar. Então, aqui nós temos a alternativa A, B, C, D e E. Que vai falar das características principais da floresta amazônia. Clima quente e seco. Elevada precipitação e vegetação rasteira. B. Clima quente e úmido. Baixa precipitação e vegetação arbotivas. Clima frio e úmido. Elevada precipitação e vegetação gramínea. Clima quente e úmido. Elevada precipitação e vegetação arbórea. Clima quente e seco. Elevada precipitação e vegetação dos pampos. Então, nós temos a alternativa A, B, C e D. Qual seria a alternativa correta? Em que realmente fala das principais características dessa floresta amazônica. Então, nós temos aí como alternativa correta. A questão D. Clima quente e úmido. Nós temos realmente o clima quente e úmido. É o clima predominante. Clima equatorial. Nós temos uma elevada precipitação. Chove muito nessa região. Nessa floresta amazônica. Nessa região. E além disso, tem a vegetação arbórea. De grande porte. Então, a letra D seria a alternativa correta. Aí, eu tenho como sugestão de um filme. Amazônia em Chamas. É um filme muito conhecido, esse filme. Retrata da... Foi um filme gravado em 1994. Fala sobre a vida do seringueiro. E principalmente do Acreano Chico Mendes. É um filme que vocês talvez já assistiram. Então, assiste esse filme. É uma sugestão que eu deixo. Além disso, você pode acessar a plataforma Eduque. E você vai ter essa aula na íntegra. Assim como as demais aulas. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.